Luiz Antônio destaca na sua reflexão de hoje o Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. Paz e bem, Luiz. Paz e bem. A edição 52 do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas está sendo realizada durante essa semana em Genebra, na Suíça. O Brasil participa do evento da ONU com a presença do ministro Silvio de Almeida. O Conselho é um órgão intergovernamental da ONU, composto por 47 estados responsáveis pela promoção e proteção dos direitos humanos em todo o mundo. Os desafios envolvem violação de direitos humanos em função de guerras, de intolerância religiosa, de conflitos raciais. A violência contra os Yanomamis no Brasil fere a dignidade e os direitos humanos. A luta contra a fome, proposta pela campanha da fraternidade, envolve os direitos humanos. O país tem grandes desafios internos e uma tarefa de cooperação internacional urgente e necessária. A temática da defesa dos direitos humanos requer sempre liberdade, democracia e cidadania com um Estado atento a garantir a vida em plenitude. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem. 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 Paz e bem.